Little Angel, em português Um, dois, três, já! Zoom e zoom, embaixo da ponte Embaixo da ponte, embaixo da ponte Vroom e vroom, embaixo da ponte Rapidinho, ops, ops, a ponte Está caindo, está caindo, está caindo Ops, a ponte está caindo, vamos consertar Ops, a ponte caiu Vamos construir de novo, é de novo, é de novo Vamos construir de novo, todos juntos Vamos tentar uma outra vez, outra vez, outra vez Vamos tentar uma outra vez, ops, a ponte caiu Vamos construir de novo, é de novo, é de novo Vamos construir de novo, meus amigos Vamos construir uma pista de corrida, de corrida Vamos construir uma pista, ops, caiu Vamos construir de novo, com os blocos, com os blocos Vamos construir de novo, com os blocos, nossa pista de corrida, meus amigos Vamos construir de novo e depois, vrum, 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 ops, a ponte vai cair, ops, caiu Ah, já sei, já sei, vamos tentar de novo Vamos reforçar aqui, pra não cair, pra não cair E no meio, uns bloquinhos, agora está firme Agora a ponte está firme, muito firme, muito firme Vamos pegar nossos carrinhos, quem vai chegar primeiro? Olha a linha de chegada, arrasamos, arrasamos Arrasamos, brum e brum, vamos na pista, todos juntos E lavamos, ops, e lavamos carrinhos, lavam eles, lavam eles, ops, vão sair da pista, ops, saiu Espera, agora eu já sei, já sei Arrumamos os bloquinhos do lado da pista, do lado da pista E ninguém vai sair, então, da nossa corrida Pela pista, lavamos nós, correndo assim, correndo assim Olha a linha de chegada, é isso aí Viva! Viva! Oba! Valeu! Oba! Uhul! Feliz aniversário Joãozinho Ok, filho, está pronto pra ver as surpresas? Surpresa! Olha, Joãozinho, esse é o maior O que será que tem dentro? Abre, abre logo! Construindo, vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre junto A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Isso não vai dar certo Vamos pegar mais brinquedos Boa ideia! Venha, Joãozinho, vamos pegar mais brinquedos Podemos fazer uma cidade com prédios enormes Um castelo de princesas Não, não! Vamos construir um grande forte Construindo Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo Minha linda senhora Agora Hum? 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 Já sei! Hum? Hum? Pronto! Agora vai dar certo Tá bem! Vamos tentar Hum? 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 Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Vamos brincar Sempre juntos Oh, não! Hum? Hum? Construindo Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Construindo Construindo, vamos brincar Sempre juntos Ah, meninos, eu acho que o forte está pequeno demais para nós Eu também acho Eu acho que eu tenho o que vocês precisam Mais locos! Obrigado, mãe! Construindo, vamos brincar Vamos brincar, vamos brincar Construindo, vamos brincar Sempre juntos A ponte de Londres está segura Está segura, está segura A ponte de Londres está segura Minha linda senhora Eu estou tão orgulhosa de vocês O forte da família Joãozinho, tenho uma surpresa para você Um trenzinho novo Vamos juntos no trem das cores Trem das cores, trem das cores Vamos juntos no trem das cores Cores do arco-íris Ok, Joãozinho Vamos ver como esse trem funciona Que tal aprendermos algumas cores? Procure já a cor vermelha Cor vermelha, cor vermelha Vamos achar a cor vermelha Tudo o que encontrar Está indo muito bem, Joãozinho Isso, procure algo vermelho Ei, quem pegou minha bola vermelha? Muito bom, Joãozinho Achou uma bola vermelha Essa bola é vermelha Cor vermelha, cor vermelha Como o carro e a gaveta Achamos a cor vermelha Certo, agora vamos procurar algo verde Oi, Anjo Do que você precisa? Hã? Que legal, veja o vagão verde Essa colher é verde Ela é verde, ela é verde Como os blocos e as plantinhas Achamos a cor verde Vamos procurar por coisas amarelas? Bom trabalho, agora temos o vagão amarelo Sim, o prato é amarelo Amarelo, amarelo As cadeiras e os brinquedos Achamos o amarelo Que tal o roxo, agora? Ah, olha só Você encontrou algo roxo Lá se vai o vagão roxo Esses são sapatos roxos Sapatos roxos Sapatos roxos Bolas de gude O slime Tudo, tudo roxo Ei, um minutinho Essa é minha bola vermelha Essa é a minha colher verde Ei, são meus sapatos roxos Vamos achar a cor azul A cor azul A cor azul O chapéu e o pijama Achamos a cor azul Vamos juntos no trem das cores Trem das cores Trem das cores Vamos juntos no trem das cores Tores do arco-í Papai, papai Sim, crianças Tomando sorvete Não, crianças Você tem certeza? Sim, crianças Abra a boca então Ha, ha, ha Mamãe, mamãe Sim, crianças Comendo rosquinhas Não, crianças Você tem certeza? Sim, crianças Abra a boca então Ha, ha, ha Querido, querido Sim, amor Comendo pizza Não, amor Tem certeza? Sim, amor Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a boca Tem, tem certeza Tem certeza? Sim, amor Sim, amor Abra a boca Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Uau! Hummm Hummm Pessoal Sim, amor Sim, amor Sim, amor Sim, amor Sim, amor Abra a boca Vejo a boca então Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Abaixo, amamos brincar Mas num belo dia, opa Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops, caímos Nós brincamos por toda casa E isso é o que fazemos Amamos brincar, mas num belo dia Opa, caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops, caímos Tem bolhas para todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar, mas num belo dia Splash, splash, splash Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Deslizamos de bumbum Brincamos assim por todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar, mas num belo dia Opa, opa, opa Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Agora nos molhamos Vamos já para o banho Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer Ops, que balança Amado Joãozinho, não, não se preocupe Peso no tudo e aí tudo bem Ai não, eu fiz um ops Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Vamos arrumar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos E aí tudo bem Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Hã? O que aconteceu aqui? Vamos arrumar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos E aí tudo bem Papai! Ah, olá, bebê Ai não, eu fiz um ops Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Opa, bebê! Vamos consertar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos brincar juntos E aí tudo bem Joãozinho, hora do lanche Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Eu fiz um ops, um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops E eu fiz um ops O que vou fazer? Hã? Que bagunça Hã? Hã? Vamos trabalhar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos trabalhar juntos Vamos trabalhar juntos Juntinhos, juntinhos Juntinhos, juntinhos Opa, tá na hora de ir Mas o que é isso? Ah não, eu fiz um ops Um ops, um ops Um ops Ah não, eu fiz um ops E agora o que eu vou fazer? Ah, mata o paizinho Não, não se preocupe É só tentar de novo E aí tudo bem Ah, 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 ah Ah, 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 ah